Olhe, teve cá os meus sobrinhos da Holanda, vieram-me cá visitar, que também viram no Facebook, vestiram-me, ajudaram-me a vestir isso e sabem o que é que fizeram? Pizeram uma bola aqui ao lado. Lado a lado, como sempre esteve, perto do seu alberque. Com licença. Dona América, aí está, número um. Um nome escrito na história de um clube que viu nascer, um clube que a viu crescer. A minha nora diz que é capaz de pôr isto num quadro, não é clarinha? Pois, pois. Para pôr aí na parede? Para pôr num quadro, a pica bem, não pica. Quando o clube nasceu, tinha seis anos. Desde então, misturam-se as histórias. Assim é Dona América, a sócia que carrega no coração o número um de amor ao clube. América Branca da Silva Fernandes. Nasci em 23 de agosto de 1933. A minha mãe foi guarda da linha. E a minha mãe conversava ali com muita gente. E ao mesmo tempo, houve sempre aqui jogadores, rapazes, que jogaram no alberque. E a nossa distração era o alberque. Íamos todos os domingos ver o alberque. Quando jogava cá, comprávamos lá um potinho de vidros, amendoins, e lá estávamos a ver o alberque. A simplicidade de uma paixão antiga, dentro e fora de casa. E às vezes íamos ver fora. Ainda éramos assim pequenos. Ia sempre gente no comboio ver o alberque. Eram as minhas amigas que eu ia ver o alberque fora. Estas raparias tiveram três irmãos bons jogadores. Um bocado duros a jogar. Um bocado duros. Mas eram bons jogadores. Ora, estava sempre tudo aquilo ligado ao alberque. Uma relação que veio desde a infância. Pela proximidade, por algo que não se explica. Ou talvez por amor. Depois, mais tarde, comecei a namorar e o meu marido jogou no alberque. Depois casei e já íamos os dois ver o alberque. Na família de Dona América, viviam-se, claro, as emoções do seu alberque. E, por isso, o filho Carlos não podia ter outro destino. Quem não conhecia, ninguém sabia se a gente era pais, que o rapaz estava lá a jogar à bola. E o meu filho deixou passar a bola. E diz assim, o rapaz, o Borga não joga nada, já perde duas bolas. E a gente ouviu e calou, faz conta que nós estávamos lá. Bem, passado um bocado, o meu filho começa a acertar na bola. Marcou dois golos. O mesmo que disse isso, é pá, não há nenhum jogador como o Borga. Tem um pé esquerdo, é um pé esquerdo bom assim, sabe? E o reconhecimento pelo amor ao clube veio este ano em forma de surpresa de aniversário. A minha nora sabia. E há aqui um rapaz que é o rapaz, que joga no alberque, também sabia. E eu fui ali ao quintal, que mora aqui ao meu lado, também são pessoas muito simpáticas. E eu disse assim, oh rapaz, o senhor presidente disse que vem cá fazer uma surpresa. E o que é? Eu assim para ele, e o que é? Ai, não posso dizer, não posso dizer. E foi engraçado assim, gostei muito de os ver, foram muito bons, muito queridos, foi assim. E agora, gostava de ir ver o jogo? De ver o jogo? Olá. Gostava, gostava. E sou capaz de ir, porque aquele senhor que esteve aqui, disse que vinha cá buscar. Ah, a minha maridinha vinha sempre a bola, eu também vinha sempre com ele. Ah, o Rafa, o Rafa. Ele é muito querido, também é o meu vizinho. E se tacar desde pequenino, no alberque, vamos próximo. Pisa a bola entrando na área, tem suporte do Jornal Matiago, para o gol. Marco Alverque golou. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Essa é pé quente, vinha. É que os jogos que eu vi enganharam. O nome da senhora vai sair igual dos jogadores, na convocação. Não tem jeito, vai ter que ir todo o jogo agora. Ora, acabou. Acabou. Foi muito bom. Rafa. Olha ele dizer adeus. E eu. Agora com 89 anos, ainda sente-se o clube como ninguém. E qual é a melhor memória que tem de um jogo do Alberto? Não sei, é principalmente quando eles ganhavam, ficava muito contente. Tem aqui um passarinho que me está a dizer que foi à Madeira. Ah, esqueceu-me de dizer isso. Ai, fui à Madeira ver o meu filho jogar. Nunca tinha andado de avião. Eu às vezes ainda penso, pá, ainda parece mentira eu ir de avião à Madeira. Como é que eu consegui? Tinha muito medo de andar. Isto é mentira à Madeira. O que é que significa para si ser do alberca? Ser do alberca? É, muito orgulho de estar, não sei explicar. Gosto muito do alberca. Está a ver desde pequenina, sempre o alberca, sempre o alberca. E toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe, e todos saberão, que neste cartão de sócio número 1 está uma história de cumplicidade e, acima de tudo, de família. Uma família que acolheu a Dona América e as suas memórias. E a sua família que acolheu a Dona América e a sua família que acolheu o alberca,